Este é o quinto episódio da Quarentena Nerd Rabugento, uma série de vídeos com os melhores filmes das plataformas de streaming disponíveis no Brasil. E no episódio de hoje eu vou dar três dicas de filmes para ver na Globoplay. O catálogo da Globoplay é bastante limitado e tem um monte de filmes antigos, mas filme antigo não significa filme ruim, pelo contrário, tem algumas pérolas imperdíveis que valem a pena ver e rever, como, por exemplo, Alta Frequência. Uma espécie de além da imaginação, Alta Frequência é a história de um filho que consegue se comunicar com o pai no passado através de um transmissor radioamador antigo que ele encontra abandonado no porão da sua casa. E seu objetivo, então, é mudar o passado e salvar o pai de um destino ingrato. Eu disse que parece um episódio de Além da Imaginação, mas eu acho que parece mais um episódio de histórias maravilhosas, um Além da Imaginação mais otimista, criado por Steven Spielberg nos anos 80 e que está de volta no Apple TV Plus. É profundo, dinâmico, simpático, tenso e gostoso de assistir. Tem lá suas inconsistências? Tem, mas não se preocupe, apenas relaxe e aproveite. Quase Famosos Quase Famosos talvez seja o melhor filme de Cameron Crowe, mas, sem dúvida, é o seu filme mais pessoal. É uma espécie de autobiografia em que ele cria um personagem para revisitar a sua experiência como repórter da revista Rolling Stone, ainda adolescente, quando acompanhava e escrevia sobre bandas de rock no início dos anos 70. E é também a jornada desse adolescente para a maioridade, em uma época ainda inocente e poética, quando a música ainda não tinha se vendido ao espírito corporativo. Quase Famosos é leve, comovente, divertido, um filme que faz bem a quem assiste, cheio de pequenos detalhes e cheio de interpretações inesquecíveis. O filme ainda faz uma homenagem a Lester Bangs, famoso crítico de música dos anos 70, que tinha uma frase que eu adoro usar, seja honesto e impiedoso. Os Imperdoáveis Clint Eastwood dedicou Os Imperdoáveis aos seus mentores, Sergio Leone e Don Siegel, e ele aplica as décadas de experiência que teve em Hollywood neste que talvez seja o seu melhor filme. Bill Mami, um velho pistoleiro aposentado, é convidado por um jovem caçador de recompensas a executar um último trabalho, e para isso ele busca ajuda de um antigo parceiro. Mas o xerife da cidade, Little Bill Daggett, outro pistoleiro aposentado, parece não gostar muito da ideia e decide interferir no objetivo de Bill. Clint Eastwood equilibra humanidade e violência em cima de uma linha muito fina e entrega um dos melhores faroestes de todos os tempos. Será que o tempo apaga o passado e esconde a verdadeira identidade de um homem? Os Imperdoáveis ganhou Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor edição e melhor ator coadjuvante. E aí, o que você acha do catálogo de filmes disponíveis na Globoplay? Este é o último episódio do Quarentena Nerd Rabugento desta semana, e na semana que vem eu quero fazer indicações de séries para ver nesses cinco serviços de streaming. Vamos torcer para que a oferta de séries seja melhor e mais produtiva que a oferta de filmes, que eu acho que foi um tanto limitada. Então se inscreve no canal para não perder os próximos episódios de Quarentena Nerd Rabugento, que devem sair na semana que vem com as melhores séries disponíveis nos streamings brasileiros. Até porque o Nerd Rabugento não dá dica ruim.